Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de outro medicamento de pressão muito utilizado pelos médicos no dia a dia. Vamos falar do atenolol. Você com certeza também conhece alguém que toma atenolol, certo? Mas será que o atenolol é um bom medicamento? Ele é capaz mesmo de baixar a pressão arterial efetivamente? Ela é a primeira opção de medicamento anti-hipertensivo? Como é que ele funciona? Quais são os efeitos colaterais dessa medicação? Você quer saber tudo isso? Então fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou explicar com detalhes tudo sobre o famoso atenolol. Então sem mais delongas, roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcapasso. Então a gente está produzindo essa série dos principais anti-hipertensivos usados na prática clínica. Já falei da losartana, já falei do hidroclorotiazida. Hoje é o dia de falar do atenolol, esse medicamento também tão prescrito pelos médicos. Mas será que nós, cardiologistas, prescrevemos e gostamos dessa medicação? Ela realmente abaixa a pressão? E para que mais ela serve? Serve para arritmia? Serve para ansiedade? Primeiro, o atenolol é um medicamento da classe dos beta-bloqueadores. O que significa isso? O atenolol é um medicamento que age bloqueando a ação dos receptores beta-adrenérgicos presentes nas células do coração? E dos vasos sanguíneos? Esses receptores beta-adrenérgicos são ativados pela adrenalina e noraadrenalina, que são os hormônios que estimulam o coração e aumentam a pressão arterial. Ao se ligar aos receptores beta-adrenérgicos, o atenolol bloqueia a ação desses hormônios, reduzindo assim a frequência cardíaca e a força de contração do coração. Além disso, o atenolol diminui a resistência dos vasos sanguíneos, o que leva a uma adicional redução da pressão arterial. O atenolol é indicado, então, para o tratamento da hipertensão arterial, mas também pode ser indicado para quadros de angina, que é a dor no peito causada pela falta de oxigenação do coração. Pode também ser utilizado para alguns casos de arritmia cardíaca. Outra indicação clássica é o uso do atenolol após o infarto agudo do miocárdio. Nesse caso, o atenolol pode ser prescrito para reduzir a frequência cardíaca e, assim, reduzir o risco de complicações cardiovasculares e prevenir o novo evento de infarto. Para tratamento de problemas extracardíacos, o atenolol pode ser usado, por exemplo, para enxaqueca. Você sabe disso? Principalmente para prevenir a enxaqueca, que causa essas dores intensas e recorrentes na cabeça. E como é que o atenolol é absorvido? O atenolol é absorvido no trato gastrointestinal, é rapidamente distribuído para os tecidos do corpo, o medicamento é amplamente metabolizado no fígado e depois excretado pelos rins na urina. A meia-vida do atenolol é de aproximadamente 6, 7 horas. A meia-vida, para quem não sabe, é o tempo que leva para a concentração sanguínea do medicamento ela ser reduzida pela metade. Isso significa que após 6, 7 horas da ingestão do atenolol, a concentração sanguínea do medicamento é reduzida pela metade. Por isso, essa medicação até pode ser prescrita ali uma vez por dia, mas nós cardiologistas, no geral, preferimos prescrever para tomar de 12 em 12 horas. Lembrando sempre que cada caso é um caso. O tratamento individual sempre é o mais importante. Normalmente, a dose máxima diária recomendada de atenolol nos adultos é de 100mg por dia. A gente prescreve, então, 50mg de 12 em 12 horas. Mas isso depende para que ele está sendo utilizado e se o paciente tolera essa dosagem da medicação. E quais são os efeitos colaterais do atenolol? A maioria dos pacientes não apresentam ali nenhum efeito colateral, mas alguns até podem acontecer. Tontura, fadiga, fraqueza. Alguns relatam náusea, diarreia. Muita gente relata distúrbio do sono, pesadelos ali noturnos. Pesadelo é uma queixa até muito frequente. Você aí que toma atenolol, você tem pesadelo de vez em quando? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O que pode acontecer também com atenolol é o paciente apresentar bradicardia, que é quando os batimentos cardíacos ficam abaixo de 50 batimentos por minuto. Ou pode ter também, é claro, hipotensão, porque baixar a pressão é justamente o que a gente quer com a medicação. Outro efeito colateral comum, mas que vejo pouca gente falando, é a queda do apetite sexual, a queda da libido. Essa, inclusive, é um dos motivos de eu não prescrever o atenolol como primeira opção. Mas tem outros motivos que eu vou te falar mais pra frente, então fica comigo até o final do vídeo. Pessoal, vocês já estão inscritos no canal? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, mais uma vez, assunto gratuito, assunto relacionado à tua saúde, assunto relacionado ao coração. Não tenho por que você não se inscrever no canal. E se você gostar do vídeo, no final, dá o like e compartilha com seus amigos. Não esquece também de me seguir no Instagram, tá, pessoal? Meu Instagram é o dr.iano. Depois eu quero ver todo mundo me seguindo lá no Instagram também. No Instagram eu falo mais coisas do meu dia a dia, assuntos pessoais, assuntos familiares, mas também falo muita coisa sobre cardiologia, sobre medicina. Mas quanto baixa a pressão o atenolol? Ele é bom mesmo, né? O atenolol pode baixar até 15 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica e até 10 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. Mas, no geral, a gente vê uma queda mais sutil ali do que essa relatada aí na literatura. Esses valores aí são o máximo de queda aí que a medicação pode apresentar. Mas, voltando, por que o médico não prescreve o atenolol como primeira opção de antipertensivo? O atenolol, ele já foi amplamente utilizado como um antipertensivo ali de primeira linha, mas já tem tempo ali que ele já não é mais a primeira opção. Isso ocorre porque o atenolol tem algumas limitações em comparação a outras classes de antipertensivo. Por exemplo, ele não é tão eficaz quanto as outras drogas em reduzir o risco cardiovascular, como infarto ou AVC, que é o acidente vascular cerebral. Além disso, o atenolol pode ter mais efeitos colaterais do que outros antipertensivos. Pode dar mais fadiga, depressão, aquela questão da disfunção sexual que eu te falei. Hoje em dia, a escolha do antipertensivo de primeira linha vai depender ali das características individuais do paciente. Idade, sexo, raça, presença ou não de outras doenças. As classes de medicamentos mais comuns prescritas ali como primeira linha incluem os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os inibidores da ECA, os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, que são os BRAS, os bloqueadores do canal de cálcio, os diuréticos tiazídicos, um pouco depois os diuréticos antagonistas dos receptores da aldosterona. Essas classes que eu citei, elas demonstraram superioridade em reduzir os eventos cardiovasculares, ali no controle da pressão arterial, quando comparada ao beta-bloqueador. Então a gente não usa mais de rotina os beta-bloqueadores como primeira opção. E quais as contraindicações do atenolol, quando ele não pode ser utilizado de forma alguma? Primeira contraindicação, pacientes com asma não podem usar o atenolol. O atenolol pode piorar os sintomas respiratórios dos pacientes com asma. Aqueles pacientes também com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, também devem evitar o uso dessa medicação, pois podem descompensar o pulmão usando os beta-bloqueadores. Segunda contraindicação são os pacientes com insuficiência cardíaca. Então o atenolol pode piorar a função cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca. Terceira contraindicação, pacientes com bradicardia, que são quando os batimentos cardíacos estão lentos, ou pacientes que têm bloqueios graves no coração, o atenolol pode piorar, reduzindo ainda mais a frequência cardíaca, deixando ali os batimentos mais lentos. Quarta, pacientes com hipotensão, que é pressão arterial baixa sintomática, justamente porque o atenolol pode reduzir ainda mais a pressão nos pacientes com hipotensão. Quinta contraindicação, pacientes com doença arterial periférica. Então o atenolol também pode piorar a função arterial periférica, prejudicar ainda mais a irrigação periférica. E sexta, é claro que são os pacientes alérgicos à medicação. Então só recordando, o atenolol dificilmente será o primeiro medicamento a ser utilizado, caso você tenha pressão alta. Tem pelo menos quatro classes de medicamentos que são mais efetivos na prevenção do infarto ou do derrame do que o atenolol. Lembrando também que cada caso é um caso e deve ser sempre avaliado individualmente. E para a ansiedade, doutor, o atenolol serve? Também não, pessoal. Canso de ver pessoas tomando o atenolol para a ansiedade, para reduzir os batimentos cardíacos. Fazer isso também não está certo, ok? Então se você estiver ansioso, você deve procurar ali um bom psiquiatra, um psicólogo e não ficar se entupindo ali de atenolol. Não vai adiantar nada, tá? E dentre os beta-bloqueadores, tem algum melhor que o outro? Para pacientes com insuficiência cardíaca, o atenolol, como eu disse anteriormente, não é um bom medicamento. Da classe dos beta-bloqueadores, os mais utilizados são o metoprolol, o bisoprolol e o carvedilol. Com relação à potência antipertensiva, o nebivolol tem uma eficácia maior na queda da pressão arterial e parece não atrapalhar na questão da potência sexual. O atenolol, por ser muito difundido, por ser uma medicação muito barata, ela ainda é muito utilizada. Mas você vê aí que existem opções melhores a depender ali de cada caso. Você viu, pessoal? Olha aí quanta informação. Então se você gostou do vídeo mais uma vez, dê o like. Não esquece de compartilhar ali com seus amigos do WhatsApp, do Instagram. Vamos salvar o mundo, pessoal. A minha intenção é salvar o mundo. E você vem comigo ou você não vem? Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço. Desculpa aí, estava pegando o sol bem aqui. Talvez o vídeo não ficou tão legal, mas o que importa é o conteúdo. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.